Quando você hidrata o seu cabelo, acontece isso aqui? Vem comigo que hoje eu vou te mostrar o porquê que isso acontece. E aí, gente? Tudo bom? O vídeo de hoje é pra você que hidrata o cabelo e acha que não funcionou, que o creme não prestou, que a hidratação foi errada, porque causou esse efeito aqui. E aí, vou contar pra vocês o que é esse efeito, por que ele acontece e como minimizar. Então, gente, esse efeito é chamado de efeito nuvem, porque ele dá um aspecto de cabelo volumoso, de cabelo cheio, o que lembra uma nuvem, porque ele fica bem leve e fica bem volumoso. Por muito tempo, eu odiei esse efeito. Eu hidratava o cabelo, cuidava e aí, quando secava, ele ficava todo indefinido, parecia que o frizz aumentava ainda mais. E eu ficava pensando, gente, esse creme que não presta. Ou é o que não fiz a hidratação certa? O que eu fiz de errado? E, gente, não tem nada de errado. O efeito nuvem, ele é super normal e acontece principalmente nos cabelos ondulados. Principalmente também na etapa de hidratação. Por quê, gente? Porque o efeito nuvem, ele é quando o cabelo está extremamente cheio de água, cheio de hidratação, quando você hidrata e dá aquele efeito. Isso acontece também quando o tempo tá úmido. Não sei se vocês já repararam, o meu sempre fica assim. Porque a umidade é a água. Então, a água, ela vem e penetra no fio e o fio fica cheio de água, gente. E isso acontece na etapa de hidratação. Então, gente, quando você vê esse efeito no seu cabelo, nada mais é porque o cabelo está cheio de água. E isso é bom, não é um mau sinal não, viu? Mas muita gente detesta esse efeito porque realmente fica bem volumoso. O problema também é que fica bem definido. Parece que o cabelo tá com o dobro, o triplo de frizz. Mas, gente, tem como amenizar. E o segredo é investir em hidronutrição. Vai fazer aquela etapa de hidratação? Coloca um pouquinho de óleo que já vai ajudar. Vai finalizar o cabelo? Coloca um pinguinho de óleo que também vai ajudar. A nutrição são os óleos vegetais. E os óleos vegetais, eles servem pra poder criar uma camada protetora, protegendo e deixando que a hidratação fique no fio por mais tempo. Essa camada protetora que ele cria, ele sela mais as cutículas. Então, o cabelo, ele pesa mais. Então, ele fica menos volumoso e mais definido. Outro também que ajuda, gente, é a acidificação, que eu uso bastante com o vinagre de maçã, gente. Você coloca um pouquinho de vinagre, coloca na água, dilui e você pode usar depois dos tratamentos. Assim que você enxaguar o cabelo, o último enxágue, use com o vinagre de maçã. E vai ajudar a selar essa cutícula, mantendo a hidratação lá dentro, mas de uma maneira mais disciplinada. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha respondido a dúvida de vocês. Me contem aí se o efeito nuvem também te irrita, se acontece muito com você. E depois, se fizerem essas etapas de hidratação e acidificação, me conta se deu certo, tá bom? Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e já compartilha com a sua amiga que também não gosta do efeito nuvem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.